Música Manhã de quarta-feira, a nossa equipe de reportagem encontra-se em frente à escola São João Batista No bairro Alto da Assunção, onde uma aluna acabou sendo atropelada por um indivíduo que estava empinando o pneu da motocicleta Manobra essa que é considerada perigosa e é proibida pelo código Inclusive, nesse momento, a equipe da Polícia Militar já chegou ao local Nesse momento, a nossa equipe já chega aqui à rua 2 do bairro Alto da Assunção Para obter as informações a respeito dessa situação que acabou acontecendo aqui A informação preliminar é que teria acontecido um abarroamento A equipe da Polícia Militar, a equipe da Força Tática já chegou aqui ao local Estão aqui conversando com os proprietários da motocicleta As informações estão sendo aqui agora nesse momento repassado para a Central de Operações, o COPOM E também foi acionada a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Sargento Lago, que está aqui à frente da guarnição da equipe da Polícia Militar Saber o que foi que aconteceu aqui A gente vai conversar aqui com... A gente vai saber aqui o que realmente aconteceu A informação preliminar é que foi um atropelamento de uma criança, né? A gente vai aqui tentar conversar com os familiares A gente vai aqui tentar conversar com os familiares Ramon, o que foi que aconteceu? Atropelaram a criança aí? Foi? É a Laura, a neta dela aqui, ó A Laurinha, foi? Foi, Laurinha Como foi que aconteceu aí? Não, o cara vinha vindo de lá de motocicleta A gente vai na motocicleta Vindo no pneu Bateu na minha Ela saiu da escola Quebrou a cabeça E a costela aqui Saindo da escola Ela saiu da escola, né? A gente está aqui, a gente está arrumada direção daqui Aí desceu da motocicleta Trancou a volante Trocou o guidão da motocicleta Desceu correndo Foi atrás dele, mas não achei ele não A motocicleta Essa daí Como é que era ele lá? Eu não vi ele não Eu só vi na hora Eu não vi na hora, não Se eu tivesse visto, eu tinha pegado ele Eu tinha trazido ele aqui para passar o corpo para a menina Vocês estavam em casa? Tá Eu vim rapidinho Peguei a moto e vim rapidinho atrás aqui Quando eu cheguei ele, a gente tinha voado Só a menina que está ali na casa da tia dela Quebrou a cabeça dela Está toda suja Foi levado para o hospital ainda não, né? Ainda não, ainda não O SAMU já está vindo, viu? Tá bom, na hora Aqui agora acompanhando as informações A informação preliminar que essa aqui seria a motocicleta Que teria sido a ocasionadora do acidente O rapaz que estava na motocicleta Acabou aqui, ó Trancando o guidão da motocicleta E fugiu, rapaz Fugiu sem prestar o atendimento médico necessário para a criança A criança aí, identificada pelo nome de Laura Que mora aqui na Rua 1 do bairro da Assunção Estava saindo aqui da escola São João Batista Quando o indivíduo aí acabou levantando o pneu da motocicleta E acabou, olha só, mostra aqui, Eric, ó O costume já é tão grande de ficar levantando o pneu da motocicleta Que olha só a placa como é que já é, ó A rabeta que já é comida Só de tanto arribar o pneu da motocicleta E essa daqui, ó É os restícios aí do abarroamento com a Laura Inclusive aqui, ó Esse daqui é um pedaço do paralama aqui da motocicleta Como você pode perceber O paralama da motocicleta acabou sendo quebrado Com o abarroamento A equipe do SAMU já foi acionada aqui ao local Porque a Laura acabou tendo algumas escoriações Ela foi levada para casa Para poder ficar num local mais tranquilo É a informação que ela estava saindo aqui da escola São João Batista Quando o indivíduo nessa motocicleta acabou levantando o pneu E colidindo com a criança aqui Aproximadamente nessa área Ao certo que nesse momento A equipe da Polícia Militar já está realizando as incursões No intuito de localizar, obter informações Imagens que possam levar a esse indivíduo A equipe da Polícia Militar já está realizada com a astronauta A equipe da Polícia Militar já está realizado com a boatswá A equipe da Polícia Militar já está realizado Legenda Adriana Zanotto